Foi olhando pra você Pensando em você Assim começou Foi gostando de você Amando você Assim se passou Palavras, versos e rimas Você a mim dedicou Romances, coisas bonitas Amor Hoje em passado distante Tudo ficou sem o fim Nestas histórias de amor Há sempre um caso assim Foi olhando pra você Pensando em você Pensando em você Assim começou Foi gostando de você Amando você Assim se passou Palavras, versos e rimas Você a mim dedicou Romances, coisas bonitas Amor Hoje em passado distante Hoje em passado distante Tudo ficou sem o fim Nessas histórias de amor Nessas histórias de amor Há sempre um caso assim Amor 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 Legenda Adriana Zanotto